O pensamento é esse, a gente vem conversando bastante, acho que no primeiro turno a gente oscilou muito, mesmo com essas oscilações a gente não distanciou do G4 e a gente procura essa regularidade, a gente sabe a dificuldade que é o Campeonato Brasileiro e para você ter a possibilidade de conquistar um título, ter a possibilidade de conquistar uma vaga na Libertadora, você precisa disso, de regularidade. Olha, eu sempre disse que para você conquistar títulos, para você conquistar um objetivo maior, você precisa dessa união, você precisa do apoio do torcedor e aqui eu até faço um apelo pedindo para que os torcedores compareçam no estágio, que apoie a nossa equipe, que pode ter certeza que a gente vai manter essa regularidade e buscar os três pontos.